Estamos aqui. Onde a gente está, mano? A gente está com uma rodinha para pegar o Serra Verde Express. Com esses blogueiros aqui. Todo mundo esperando aí no Curitibalogando. Quanto que a gente recebeu um upgrade aí. Um upgrade, vamos de Litorina, né? Estamos com os blogueiros. Olá. Estamos vindo para Moretz. Tudo bom? Galera aqui se filmando. Oi, Beto. Falar em japonês, mano. Tem de tudo. Eu sei que do blog, pra mim, né? Galera discutindo sobre vlogs. E a Amanda só prestando atenção, né, Amanda? É um talk show. Um talk show. Retroga a típica paisagem da flesta atlântica. Fila. Que não deixa de ser uma leneza refata para a flesta atlântica. Tá um pouquinho demorada, assim, a viagem. Mas acho bem interessante porque dá tempo de servir o primeiro prato. O segundo prato. É o antepasto. A sobremesa, a pente. Você não está acostumado com essa demora, né? A champanhe. Não, eu acho até interessante comer devagar. Primeiro vem o petit food, depois veio o caviar, depois vem o patê de faclá. Então, eu acho bom que seja devagar. Se você comer rápido, depois é de hipótese. Obrigado pela... Amanda, o quê? A Lucia. A Lucia, obrigada. Amanda, um tempo atrás, nós estávamos nesse mesmo lugar falando com o Bruno Leite. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Tudo com a Amanda, a Lucia. Eu sou a guia local. Guia local. Nosso sorteado de mês. Figurante. Figurante, Bruno Leite. Pronto. Vocês colocam de duas ou três colheres de carinha de manjota. Esse daqui é o barriado em calda na cara da mãe. Cozido durante duas ou treze horas em flores de alça. Colocam a farinha, colocam a carne. Bom, o boi, mas basicamente, tá? Esse gato funciona? Colocam a farinha, colocam a carne. Mexe você no pênis. É esse que dizem que virou o prato no assar? Você vai fazer isso? Desafio lançado. Pra dar aquela liga. É? Quando você tenta ir, daqui cai, né? Ó! Caiu o gatinho. Desenhoramos. Quero descer. Ah, bacana, bacana. Cris? Teres. Ah! farinha que, carinha tem! Obrigado.